E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó, o que aconteceu essa noite, na madrugada, aqui ó, saindo de casa. Olha aqui, ó, como ficou depois que passou o taifu, ó. Olha ali, ó. Ó, o estrago. E aí, ó, não sei como não pegou no carro, deve ter pego. Aqui, ó. Olha o pedaço aqui de telhado, ó. Nem sei como que tá o carro, olha aí, ó. Olha o estrago, vou estar mostrando um pouco do percurso aí até o serviço, pra vocês verem como ficou. Beleza? Funcionar sem mapa aqui, ó. É uma coisa todo apagada aqui, ó. Tem luz, energia elétrica. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Vou colocar um pouco de galinho, um pouco de gelade aqui. A gente tem que tomar muito cuidado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Até agora no total foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vidros quebrados do carro e como aquele contenerzinho ali, ele arrastou um pouco, pegou nesse outro carro aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.